Segurou bem o rebote? Segurei bem Comeu tudo? Tudo, maluco? O que você comeu? Eu falei pro Pasha Mas você tem certeza Você sabe que eu tenho potencial Potencial de estragar o negócio Estragar Tudo eu faço muito bem Tanto pra comer Quanto não é pra comer Aí eu que falei pra ele O máximo é dois dias E aí, sabe? Já tá bom Eu já consigo voltar Voltar De boa Aí esses dois dias estourou Ah, estourei Porque eu tava Não sei que porra que eu tinha Mano, tava com muita vontade De comer doce, tá ligado? Doce, doce, bolacha As loucuras assim, sabe? E aí começa a aparecer Bagulho no Instagram Bagulho novo que sai Mano, essa preparação foi foda Porque eu fiz que nem Eu fazia antes Pô, dava vontade de comer Tava no mercado Ia lá e comprava Guardava Só estocando pra pós-show Só estocando Mas é um perigo do caralho Tipo, pra mim Pior que não, tá ligado? Porra A gente já contou a história aí Do Rafa, né? O Rafa Barros Ele estocou E um dia teve uma compulsão Foi embora o estoque Que era pra ser da semana seguinte Não, você é louco Eu não faço isso não Não tem nem como Tá ligado? E outra O que que eu faço também? Eu consigo Não sei, mano Não sei Se é de mim Faz de conta Eu tô com vontade de comer Tal bagulho E você tá aqui Eu compro pra você comer Tá ligado? Você come Eu fico de boa Você sente prazer pela pessoa É, entendeu? Tipo Aí, essa reta final Foi o que Um mês eu levando Minha esposa Ah, vamos tomar café Ia pra igreja Saia da igreja em jejum Eu ia lá Tipo, na Balduco Pra ela tomar um café Levava na padaria da hora Tipo, ela Meu sogro Meu filho E eu ficava lá Só no café preto Tá ligado? E eles Comendo E eu lia com eles juntos Chegava em casa Fazia minha refeição Ficava de boa Aí, quando acabou o campeonato O estoque que você fez É, eu comecei a comer Já chamei o bispo Já chamei a galera Que tava ao redor E vamos dar uma arrebentada Aqui que o bagulho É uma caixa lotada Aí eu tenho um primo Que trabalha na Balduca Eu falei Mano, traz tal bolacha Traz isso Aí ele já Já levou lá em casa Arrebentamos Aí, tipo Pior que você come Você fala Ah, mano Pra quê, né? É Aí passa um tempo Você fala Mano, eu comei de novo Aí vai lá e come Aí eu Eu comi bastante doce Aí depois já Tipo, já passou aquela Vontade de doce Aí eu comi Mais, tipo Pão francês Que eu tava com vontade Eu tava, o quê? Uns três anos Quatro anos Sem tomar Toddy, tá ligado? Eu falei Mano, eu vou tomar um Toddy Tomei na estrada mesmo Vindo de Minas pra cá Que eu fui de carro Tomei na estrada O que mais? Que eu Comi fine Tá ligado? Fine É Só os besteiros É, só os bobeiros Comi, tipo, pizza Hamburgo Ah, comi Comi pizza Pós-show Fui na pizzaria Eu, o Bispo O Itinho Nossa É, a galera toda Foi lá Mano, arrebentamos A pizzaria No outro dia eu fui Na pizzaria do meu primo também Comi Já comi menos Porque teve churrasco de tarde Já tinha comido pra caramba Churrasco E Quantos dias ganhou esses dois dias aí? Puta, eu nem me pesei, mano Mas eu fiquei meio assustado De me pesar Mas aí eu já vi O que? Ontem à noite Pra hoje cedo Eu já vi que já Tinha saído Sabe? Fiz cardio Fiz ontem cardio Já fiz hoje treino e cardio Aí eu já vi que já tava Limpando mais, sabe? A sede parecia que infinita Eu falei Mano, nunca bebi tanta água Na minha vida Pós-show Te juro Era um negócio Tipo, de eu acordar assim Beber um litro e meio de água Assim Falei Caralho, mano E acordar depois com a garganta Seca de novo E levantar querendo água Água, água, água Sabe? Mano, nunca bebi tanta água Não sei se é por causa do doce Que eu Fazia tempo que eu não comia Sim, sim, sim Mas foi surreal Dois dias de De offzão Aí Voltou hoje Cem por cento Cem por cento É Ontem eu comi ainda Uma alface A vontade louca Eu fico Porra, quer comer alface Tá ligado? Fiz uma saladona Uma alface Falei podendo comer Bolacha Que era comer alface Fiz uma saladona Comi à noite Pai Já tava mais tranquilo Aí Comi mais umas bolachas Falei Agora eu vou dormir Comi daquele jeito E o protocolo que o Pacho Passou de comida É parecido com o que você fez? As tilápia Carbobar É Você já tá mais pronto, né? É Mas agora tem Carbo Quase todas Na última já não tem A última é só a tilápia mesmo Mas tem cinco refeições Tem a Primeira que é 60 gramas A mesma coisa Avea Whey 30 gramas de glutamina Aí tem 150 gramas de mamão Na primeira refeição Três claras de ovos Aí a segunda É 300 de arroz E 200 de tilápia Aí a terceira A mesma coisa Aí A quarta é 200 de banana Whey Glutamina e creatina Aí a quinta vai ser Arroz de novo Trânsito de arroz E tilápia É a última Só tilápia Í Ah É a única coisa É a única coisa É a única coisa Do quê São E mettre Pan Tchau.